E aí meu povo, eu aqui de novo, isso mesmo gente com vocês. E hoje eu vim fazer assim, meio que uma resenha e mostrar pra vocês, ainda não usei, o batom metálico, o batom lápis da Avon, que eu disse até, já tem vídeo aqui no canal sobre esses batons, duas cores que eu comprei, mas como eu vou comprando de pouquinho a pouquinho, né gente, tem que trazer daqui. E aí eu já quero mostrar pra vocês como ficou, fiquei curiosa, pelo grafite metálico, não sei se vai dar pra vocês darem uma olhadinha aí, ó, esse é o grafite metálico, tá? Ele tem uma tampa aqui na ponta, né, e eu acho ótimo, porque a gente consegue delinear um pouco os lábios, né? Então vamos lá pra vocês darem uma olhadinha em como vai ficar esta cor, né? Olha lá! Hum? Olha lá! Você já tem noção, gente, esses vídeos são bons pra vocês já terem noção das caras que você pode estar comprando pra você. Ele é quase preto, gente, na verdade, quando ele fica nos lábios, ele tem na verdade o grafite mesmo, né? É a cor grafite. Aquele preto, porém, bem metálico, acinzentado, na verdade. Olha como tá ficando. Já vai, gente. Mas vamos ver o resultado que ficou. Bom, gente, ele desliza bem, né? Ó, como ficou a cor. Ó. Ele é acinzentado, aquele metálico mesmo. Assim, na verdade, é pra mulheres bem ousadas. Tem pessoas que não teriam coragem de usar essa cor. Eu, vocês sabem que eu tenho, né? Ó. O que vocês acharam? Olha como ficou. Então é isso, gente, que eu tinha pra mostrar pra vocês, ó. Mais pertinho. A cor. Ó. Então, muito bonito, muito brilhoso e cremoso. Não tá com aquela, aqui assim, é, dá, eu não sei se você dá pra ver aquele aspecto meio seco, né? Mas não é. Ele tá super cremoso. Não tá no aspecto seco, não, nos lábios. Então, gente, era isso que eu tinha pra mostrar pra vocês. O vídeo foi bem rapidinho. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like nesse vídeo, tá? E compartilhe pra aquela colega que você sabe que gosta dos produtinhos avôs e das novidades, tá? Beijo no coração. Tchau. Tchau.